Ah, se eu soubesse me dizer O que eu sonhei ontem à noite Você ia querer me dizer Tudo sobre o seu sonho também O que é que eu tenho a ver com isso? Ah, se eu soubesse me dizer O que eu vi ontem à noite Você ia querer, mas não ia acreditar O que é que eu tenho a ver com isso? Filósofos, suicidas, agricultores, famílios Desaparecendo embaixo dos arquivos Ah, se eu soubesse me dizer Qual é a sua tribo? Eu também sabia Qual é a minha Mas você também não sabe O que é que eu tenho a ver com isso? Ah, se eu soubesse me dizer O que fazer pra todo mundo ficar junto Todo mundo já estava há muito tempo O que é que eu tenho a ver com isso? Sou brasileiro errado Vivendo em ser parado Contando os vencidos De todos os lados Ah, se eu soubesse me dizer O que fazer pra todo mundo ficar junto Todo mundo já estava há muito tempo O que é que eu tenho a ver com isso? Filósofos, suicidas, agricultores, famílios Desaparecendo embaixo dos arquivos Filósofos, suicidas, agricultores, famílios